nutricionista, iridologista e professor de iridologia, dicas de saúde, orientações alimentares e tratamentos naturais para as mais variadas enfermidades. Ao vivo, com a participação do ouvinte, segundas, terças e quintas, das 20h às 20h, aqui na Nova Mensagem. A partir de agora, na Nova Mensagem, você vai ouvir o programa Falando de Saúde, com o professor Edomar Cunha, nutricionista, iridologista e professor de iridologia. Informações, muitas novidades do mundo da medicina natural e sugestões e tratamentos naturais. Fique ligado! Olá, boa noite, queridos ouvintes. Quando são 20h03min, desta segunda-feira, estamos aqui, mais uma vez, nos estúdios da novamensagem.com.br, para levarmos ao ar mais uma edição do tradicional programa Falando de Saúde, com o professor Edomar Cunha. Programa de Saúde, com o professor Edomar Cunha, com o professor Edomar Cunha, com o professor Edomar Cunha, com o professor Edomar Cunha. Programa de Saúde, com o professor Edomar Cunha, 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 com o professor Edomar Cunha. naturais. Se você tem alguma dificuldade na sua saúde, tem algum ponto que você não compreende de alimentação, quer alguma dica, alguma orientação, este programa é feito para você. Todas as segundas e terças nós temos aqui um tema onde a gente desenvolve assuntos que são de interesse geral. Talvez um assunto não te interessa tanto, mas interessa para uma outra pessoa. O outro assunto que não interessa tanto para outra pessoa é muito interessante para você. E nas quintas-feiras nós abrimos a oportunidade para uma maior participação dos ouvintes. Hoje nós temos um assunto especial, nós temos um assunto muito interessante. E você é convidado a estender esta corrente do bem. Você é convidado a compartilhar este assunto com os seus amigos. Você participa de grupos no WhatsApp? Manda o convite para que outras pessoas acessem esse programa também. Manda lá o link da Rádio Nova Mensagem, www.novamensagem.com.br Convida as pessoas a baixar o aplicativo da Rádio Nova Mensagem. E aí ela pode acompanhar esse programa por onde quer que ela estiver. E aqueles que estão me acompanhando desde agora, através da live no Facebook, então eles também podem curtir essa live, curtir a página do professor Edomar Cunha. É só você procurar lá no Facebook, prof de professor Edomar Cunha. Você vai encontrar a página, vai encontrar a live, marque seus amigos para que possam também assistir, mesmo que eles venham a chegar no computador depois. Se tiverem marcado os seus nomes ali, eles vão acompanhar depois. Então ajude a divulgar esse programa, ok? Quem que já está conosco aqui hoje? Aqueles que são daqui da região, sabem que ao participarem pelo WhatsApp do programa, vou relembrar o WhatsApp. 159-811-5655. 159-811-5655. Daqui a pouquinho, agora ainda não. Eu vou liberar o telefone da Rádio Nova Mensagem. Rádio Nova Mensagem. 15, para quem liga de fora. 3318-9307. 15, 3318-9307. Daqui a pouquinho você pode ligar. Então aqueles que participam pelo telefone, pelo WhatsApp ou aqui pela live do programa, mas que são daqui da região. Então eles, se quiserem deixar os seus nomes para concorrer a uma avaliação da sua saúde através da iridologia, aqui no meu consultório central, é só pedir. Professor, quero concorrer. Coloca meu nome para o sorteio. Pronto, a gente coloca, ok? Tem que pedir. Quem não pede, não ganha, tá? Esse sorteio vale para Sorocaba. Então, para cidades aonde eu atendo fora de Sorocaba, por exemplo, eu vou estar aqui em São Paulo, na capital, no dia 9 de maio. É, faltam poucos dias. No dia 9 de maio, eu estarei atendendo avaliações, consultas, em São Paulo, capital. Se você quiser passar em consulta comigo em São Paulo, me pede depois o contato que eu te mando. É só você mandar um WhatsApp ou escrever aqui na live mesmo, né? Ou mandar uma mensagem para o 159-8118-5655. 159-8118-5655. Então, eu vou te passar o contato lá de São Paulo, só que o sorteio daqui não vale para São Paulo. Vamos ver quem já está comigo aqui na live? Olha só. A primeira pessoa que entrou aqui, Cássia Santos. Boa noite. E a Leninha lá do Recife. Boa noite, Leninha. A Sônia Zimmer. Ô, Sônia, hoje eu estava lembrando de você e da Janete, Janete Cunico, aí de Marechal Cândido Rondon. Eu estava marcando vocês duas para estarem conosco no congresso, sétimo congresso brasileiro de naturopatia e iridologia, que vai acontecer aqui na capital, em São Paulo, nos dias 26, 27 e 28 de agosto. Olha só. 26, 27, 28. Teremos profissionais do Brasil inteiro se reunindo. É uma oportunidade de troca de experiências. É uma oportunidade de atualização nessa ciência. Os que são profissionais de saúde não podem perder isso. Mas ele é aberto para todos que quiserem participar. Anotem aí o site do congresso. www.congressodenaturopatia.com Esse ano não tem BR. É congressodenaturopatia.com Ok? Vocês lá podem entrar, podem se inscrever. Tem uma condição com desconto para quem foi meu aluno nos cursos passados. Ok? Ok, Sônia? Conto com você. Conto com a Janete. Se preparem. Teca de Amates, Anderson Oliveira, Aline Massone. Boa noite, professor. Coloca meu nome no sorteio. Primeiro nome da noite. Aline Massone. Noêmia Silveira, de São Paulo, está aqui conosco. Milena de Almeida. Jusineide Prado. Olha que maravilha. Lá do Rio de Janeiro. A Noêmia diz que está na escuta. Valeu. Joelina Barros, de Fortaleza. Não acredito. Hoje, enquanto eu marcava nomes de profissionais, de ex-alunos, para a postagem do Congresso, eu passei por cima desse nome aqui, Sérgio Silvino do Nascimento. E lembrei de você, meu amigo. Lembrei de você, da sua família. E agora, hoje à noite, você está aqui. Quanto tempo eu não te via me acompanhando. É você ou é a esposa ou é o filho? É você mesmo que está aí, Sérgio? Sérgio é motorista. Era, não sei se ainda é. Motorista de ônibus aqui na cidade. Está sempre conosco. Joelina, em setembro, né? Agosto. Agosto. Vamos estar aí com vocês em Fortaleza, não é mesmo, Joelina? Adri Oliveira, boa noite. Adaline, Xirac, lá do Rio Grande do Sul. O Isaías, daqui de Sorocaba, sempre conosco. Marilene Silva, boa noite. Márcia Valéria, Vanessa Andrada. Andrade. Márcia Valéria escreveu, boa noite, professor. Coloco o nome da minha filha, Jéssica Liris. Rodrigo Zonato, o vizinho do Silas, lá de Curitiba, meu filho. Mas eu não vi ele ainda na live, nem ele, nem a esposa. Será que eles estão conosco hoje? E quem já escreveu aqui no WhatsApp do programa? No 15, 9, 8, 1, 18, 5, 6, 5, 5, 5. 15, 9, 8, 1, 18, 5, 6, 5, 5. O Wagner, fazia tempo que não aparecia Wagner. Ele pede para colocar o nome dele e da esposa. Vamos colocar o da esposa, Marilda. Marilda. Tudo bem, Wagner? Depois nós respondemos sua pergunta em particular, meu amigo. Boa noite. Gostaria muito de ser sorteada com uma consulta. Meu nome é Reslane Silva Campos. Reslane. Nome diferente, hein? Reslane Silva Campos, tá? Boa noite. Meu nome é Rodolfo Carlos da Silva. Eu quero participar do sorteio. Então, a Reslane e agora o Rodolfo. Rodolfo Carlos da Silva. Oi, doutor Edomar. Sou a Emelie. Emelie. É Rodolfo, Reslane. E agora, Emelie. 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 L. L. Y. E. Emelie. Gostaria de participar do sorteio da consulta. Oi, doutor Edomar. Sou o Robertson. Gostaria de participar do sorteio. Maravilha. Ricardo sempre conosco. Robertson. Isso. Ricardo de Piraju. Boa noite, senhor Edomar. Meu nome é Elza Cristina Gonçalves Lima da Silva. Elza Cristina. Não vai ter duas com o nome combinado assim, né? Quero participar do sorteio. A Margarida do Celso. A Margarida do Celso no sorteio. Boa noite. Meu nome é Rony Carlos da Silva. Roni ou Roni Carlos da Silva. Quero participar do sorteio. Boa noite, professor. É o Romário. Eu sou hipertenso. Não gostei, senhor Romário. Não é eu sou hipertenso. É eu estou hipertenso. O senhor não é hipertenso. O senhor está hipertenso. Será que eu posso tomar tríbulo terrestre com crisina? Desde já agradeço. Sem problema. Não é excitante do coração assim de passar mal, não. De maneira nenhuma. Boa noite, doutor. Estou ligadinha. Coloca o nome do meu marido no sorteio. Ricardo Assis Lima. Ricardo Assis Lima. O nome dele. Quem escreve é a Cassiana. Boa noite, professor. Coloca o nome de Claudinei no sorteio. Boa noite, professor. Estamos na luta e escutando o seu programa. Coloca o meu nome no sorteio. Rafael Pereira. Maravilha. Maravilha. Tá? Boa noite. Estou te ouvindo no meu trabalho. Sou vigia. Põe o meu nome no sorteio. Nelson Rocha Pacífico. Um abraço para todos os vigias. Os vigilantes que estão sempre conosco aí. O pessoal da saúde. O pessoal das ambulâncias. O pessoal dos hospitais. dos, das UPAs, né? Da, 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 da UPA. É UPA que se diz? Do PA. Né? Do PA. Que estão ligadinho na nova mensagem. Acompanhando o professor Edomar. O pessoal da polícia civil. Da polícia militar. Da guarda civil. Né? Os amarelinhos. Como é que se dá o nome aqui? O pessoal da URBIS. Né? Do trânsito. Tem muita gente que me acompanha. Um abraço aí. Para todos eles ligadinho aí no programa. Oi, professor. Coloca meu nome no sorteio. Obrigado. É a Adriana. Adriana pede para colocar o nome no sorteio. Não é a Adriana Marisol, não. Ok? Não é a Adriana Marisol que está lá em casa. Essa hora deve estar caminhando. Boa noite, professor. O que o senhor indica? Para quem sofre com transtorno de ansiedade generalizada. Eu acho que eu já te respondi isso semana passada, Janaína, lá da Bahia. Eu falei dos florais Traumagla, Mentalvita e Calmoagla. É da Qualitabil. Traumagla, Mentalvita e Calmoagla. E também falei, na semana passada, eu lembro bem, do Estar Bien. Olha o nome, Estar Bien, que é para ansiedade, depressão, esquizofrenia, irritabilidade, bipolaridade. O Estar Bien faz baixar a bola. E aí ela pergunta ainda, o que indica para acne em adolescente? Meus filhos de 13, 14 anos estão com o rosto cheio de acne. Tem que limpar por dentro primeiro, Janaína. O ideal seria eles tomarem o cloreto de magnésio. Janaína, você não é desse tempo? Os mais antigos aí, fala com a mãe, com o pai, eles lembram? No passado, para limpar o sangue, a gente tomava o salamargo, que era o sulfato de magnésio. Ok? Então, se eles não tomam líquido, dá em cápsula para eles, mas tem que dar uma dose boa para limpar o sangue. Depois, clorela, para desintoxicar o organismo e, ao mesmo tempo, ajuda a transformar o paladar dos seus adolescentes. Despertar o paladar deles para o natural. Inibir o paladar por doce, por chocolate, por coisas que não se deve usar. Clorela sempre, se você nunca mais me ver na vida, tome clorela. E externamente, à noite, antes de dormir, pega um algodão, ensopa as espinhas, as acnes, com o extrato de própolis. Se você me perguntar em particular, depois eu te dou outras dicas, ok? Olá, boa noite, sou Mariana. Gostaria de participar no sorteio da consulta. Mariana. E boa noite, professor. Tem data para o lançamento do livro Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha? Eu acho que vou mudar o nome do livro mesmo, hein? Eu já tenho o nome dele estabelecido e estou escrevendo, mas eu gostei dessa ideia aí do nome. Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha. Eu acho que vai ser esse o nome do livro. Por favor, colocar meu nome no sorteio é o Zamonel. Zamonel. Coloca o nome do Zamonel. Geraldo de São Paulo. Boa noite, professor. Quanto tempo posso usar vitamina C mil de hora em hora se estiver gripado? Uns dois, três dias. Depois baixa para quatro, três, quatro vezes ao dia. Boa noite, professor. Minha sobrinha de dois aninhos está com diarreia. Foi ao médico, ele falou que é virose. Deutramin injetável e se tiver febre, dipirona. Ainda está com diarreia. O que o senhor me aconselha? Porém, ela está sem febre. Puxa vida, hein? Se tivesse falado de dia hoje, Terezinha. Agora, só amanhã para buscar na farmácia, carvão vegetal ativado. Você abre a cápsula e mistura num chazinho o pozinho do carvão e dá para a criança. Fantástico. Dá direto na boquinha para a diarreia. Agora, agora à noite, se tu tiver banana verde, dá um chazinho de banana verde também. Ok? Flávio no sorteio. Flávio no sorteio. Quem mais? Quem mais? Boa noite. Põe meu nome no sorteio. Osvaldo. Osvaldo. Quem que é esse Osvaldo? Não é o Osvaldo de Capão Bonito. Não, não é, não. Encontrei o Osvaldo em Capão Bonito nesse final de semana. Encontrei várias pessoas em Capão Bonito que nos acompanham aqui na Nova Mensagem. Mas, especialmente, eu tive contato com duas ouvintes de carteirinha. Oi, Isaías. Não adianta ligar aqui agora, meu irmão. Não posso te atender agora. Tá bem? Eu tive contato com duas ouvintes de carteirinha do programa. É a mãe e a filha. Olha o nome delas. A Doracina e a filha Maria das Dores. Um abraço, Doracina. Um abraço, Maria das Dores. Eu disse pra elas que eu ia dar um olá pra elas aqui agora à noite. E olha só. Sem eu perguntar. Elas vieram dando depoimento sobre a água de Ibirá. E disseram que estão tomando há tempo a água de Ibirá direto nas suas casas. E a Maria das Dores, eu até achei interessante, ela disse que tinha muitas dores de estômago. E começou a tomar água de Ibirá porque disseram que ajudava nas dores de estômago. Ela disse que demorou um pouquinho. Mas a água de Ibirá, só a água de Ibirá, já resolveu o problema das dores de estômago. Não é uma maravilha, gente? Isso é que nos anima. Esse feedback. A pessoa ouviu a orientação do programa, passou a seguir a orientação e já teve o resultado. Ok? Então, agora eu vou liberar o telefone da Rádio Nova Mensagem pra falar com aquele ouvinte que não tem prática com internet, com WhatsApp, que gosta de falar comigo aqui no telefone. Já está com o dedinho aí? Vamos liberar? 33-18-9307. 33-18-9307. Primeira ligação. Alô, boa noite. Oi, senhor de manhã. Tudo bem? Tudo bem. É a dona Ruth. É a dona Ruth, é. Pronto, a dona Ruth, já colocamos. É bom. Boa noite. Obrigado, dona Ruth. Obrigada. Maravilha. Estou começando a gravar o nome das pessoas, né? Tem dia que eu estou mais inspirado. 33-18-9307. 33-18-9307. Está liberado pra você ligar aqui. Olha só. Enilda Sintra. Boa noite, professor Edomar. De Alagoas me acompanhando. Interessante, né? Gente do Brasil inteiro. Eu quero até fazer um teste aqui. Quem está me ouvindo de mais longe daqui do estado de São Paulo? Alagoas é longe, hein? De onde mais estão me acompanhando? De algum outro país? Será que tem gente de fora do Brasil me acompanhando nessa hora? Eu vou atender uma ligação. Alô, boa noite. Alô. Alô. Boa noite. Boa noite. Com quem eu tenho o prazer de falar? Ruth. Ruth. Olha, a primeira vez que eu ligo. Opa, outra Ruth. Acabei de atender uma Ruth agora. Ah, eu consegui. Então, agora eu tenho que... Agora eu tenho que colocar o sobrenome pra diferenciar Ruth. Martins. Ruth Martins. Tá bom. Tá. É a primeira vez... A primeira vez que a senhora liga, mas a senhora já me ouve há mais tempo? Há muito tempo. Maravilha. Da onde a senhora liga, dona Ruth? Aqui em Sorocaba. Sorocaba mesmo. Maravilha. E o que eu posso lhe ajudar hoje, dona Ruth? Então, é só pra formar uma... Olha, que maravilha. Duas Ruth seguidas agora aqui, hein? Valeu. Valeu. Obrigado pela presença. Segunda, terça e quinta. Estamos juntos. Boa noite. Boa noite. Tchau. Obrigada. Maravilha, hein? 33-18-9307. Não acredito em quem apareceu. Tem uma ligação? Alô, boa noite. Alô, alô. Acho que não. Tá? Não acredito. Salma Pedroso. Lá de Brasília. Ela tá colocando o nome. Brasília. Eu quero ver a pessoa que tá falando comigo de mais longe do estado de São Paulo. Vamos lá, mais uma ligação. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Com quem eu falo? Reinaldo. Reinaldo? Da onde, Reinaldo? Eu tô de Votorantim. Votorantim? Você já ligou aqui antes? Ah, já. Liguei bastante vezes. Bastante vezes. Ainda não gravei, Reinaldo. Eu ouço o programa todo dia. Maravilha. Eu tô indo trabalhar no ônibus. Tá? Eu tô escutando o barulho. Você tá no ônibus, é? É. Maravilha. Acompanhando aí pelo celular. É, porque sempre eu não dá pra me ligar, mas eu tô ouvindo. Beleza. E o que que eu posso te ajudar hoje, Reinaldo? Não, hoje eu tô ligando a forma lá do sorteio. Beleza, Reinaldo. É, Reinaldo. É, mas eu falei que eu passei com a minha sublinha e ela expostou bastante do programa. É, maravilha. Obrigado aí por estar divulgando o meu trabalho. Tá, meu cunhado tava um pouquinho depressão. Eu vou lembrar, como é que você ouviu o programa lá, que tem coisa boa lá. Beleza. Aqui a gente dá dica pra todas as situações. Já tivemos que enxergar o arvarelo. Ele tá tomando um remédio caro, que é um cloreto dele. É caro o cloreto, né? E eu digo assim, ó, o cloreto é ruim, mas é bom. Ah, caiu, hein? Caiu. Maravilha, né? O Dalvo Ribas, hoje de Novo Hamburgo. Ele deve estar retransmitindo o meu programa lá em Novo Hamburgo, né? Mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite, professor. Com quem estou falando? Com o Astrogildo Eder. Ô, seu Astrogildo. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, professor. Eu tô com uma árvore de direto, tô melhorando o organismo bastante. Maravilha, parabéns. O senhor sabe escolher as coisas boas. Essa é a proporção. Eu tô com a minha filha que você me ajudou. Eu tô com a minha esposa, tá com o mesmo tendermonia. Mas o senhor levou ela no posto, na emergência. Tá, levei já. Isso. Isso aí, paralelo ao que o médico já deu pra ela, o senhor pode dar extrato de própolis. Extrato de própolis. Extrato de própolis. Isso. Umas trinta gotas. Nos primeiros dois dias aí que ela tá em crise, o senhor pode... Os primeiros dois dias o senhor pode dar até de hora em hora pra ela. Ah, tá bem, professor. E depois dos dois dias, segue tomando aí umas três, quatro vezes por dia. Três, quatro vezes. Tá bom? Então, muito obrigado, professor da máquina. Oeste, sempre eu falo no seu nome. Beleza. Valeu, obrigado pela sintonia e pelo apreço. Uma boa noite. Umas trinta gotas. Umas trinta gotas. Claro, astrogildo do Éden. Tá bem, professor. Um abraço, boa sorte pra você. Boa noite, boa noite. Boa noite. 33 18 9307. Mais uma ligação? Então, eu dizia que o Dalvo deve estar reproduzindo o programa lá na rádio em Novo Hamburgo. Fernanda Valentim falou comigo hoje pela manhã no WhatsApp e agora está aqui conosco. Maravilha. Mais uma ligação? Alô, boa noite. Alô, boa noite. Aqui é o Nilson. Nilson. Da onde, Nilson? Votorantim é a primeira vez que liga? Maravilha. E vem me acompanhando há quanto tempo? Há dois anos. Dois anos já. Que bom receber sua ligação. E o que eu posso lhe ajudar hoje, Nilson? Isso. Aquela água do arroz? Então, vinha. E tomar o floratil do outro, que eu já não tinha mais nada. Viu só? Floratil, né? Recuperou a flora intencional, pronto. Normalizou. Olha aí, ó. Aquela aguinha do arroz que fica... Melhor seria se fosse ainda o arroz integral, hein? Aquela aguinha por cima, quando ele está quase já no fim do cozimento. E aí tomou o floratil, que é um regulador da flora intencional. Claro. Olha aí, ó. Uma boa dica. Ajudar os outros. Tá bem, seu Nilson? Ok. Posso colocar seu nome no sorteio também? Pode, sim. Já colocamos. Boa noite, então. Ok. Valeu. 33 18 9307. Está liberado Dona Valdéia Ribeiro. Valdéia Damião Ribeiro, lá de Tubarão, Santa Catarina. Mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite, professor. Com quem eu falo? A Delsa. Delsa. Já ligou aqui antes, Delsa? Já liguei uma vez. É, parece que está guardado num cantinho esse nome aí, hein? É, por favor, se eu for no nome no sorteio. Pronto, Delsa, já colocamos. E outra coisa, perguntar para o senhor. Eu tenho uma neta, ela dorme o dia inteiro. Que idade? Ela vai na faculdade, ela tem 21 anos. Vai na faculdade, ela chega, ela joga os cadernos e dorme o dia inteiro. Mas ela estuda de dia ou de noite? Estuda de manhã. De manhã. É. Teria que dar para ela Magnus. Magnus. Dá Magnus um sachê em jejum, um de manhã, quando ela vai para a faculdade. E o outro quando ela volta, o início da tarde. Diluído na água. E também é bom para a mulher o FEME. O FEME com o Magnus. Vai trabalhar a parte hormonal dela e vai dar energia, disposição para ela. Ela está dorme, está dorme, parece um urso. É, mas ela vai sentir a diferença tomando o FEME e o Magnus, está bom? Está bom, muito obrigada. Boa noite. Quem mais que está aqui conosco? É, é, Luísa Alamino. Boa noite. Estou com ferida na boca. O que é bom, professor? Por favor, coloca o meu nome no sorteio. Luísa Alamino. Chá de tanchagem ou trançagem. Faz um chazinho bem forte para bochecho. E depois, um pouquinho mais fraco, vai tomando aí 3, 4 xícaras por dia do chá de trançagem. Está bom? Também pode colocar aí umas 10 gotinhas dessa água oxigenada, 10 volumes, num pouquinho de água e fazer bochecho com água misturado com água oxigenada. O próprio carvão de churrasco, você quebra uma pedrinha de carvão, mistura na água, vai ficar uma água preta. Pega um gole dessa água e não engula, só fica segurando na boca, ali fazendo bochecho por uns 5 minutos, também te ajuda, ok? Daniela Sinotti, Marlene Turnier conosco, José Serliano. José Serliano, coloca o nome do José Serliano aqui também, no sorteio. Aparecida Silva, professor, meu esposo está esquecido e variando. É normal, já passei com o senhor. É o Pedro, está com as pernas sem firmeza, não lembro quem que é. Deixa eu ver se eu coloco a imagem aqui. Né? Ah, sim, sim. Foi agora há poucos dias, mas foi semana passada. Está só começando ainda, Aparecida. Está só começando. Não deu nem tempo de fazer efeito ainda. Começou a fazer o tratamento, já está tomando o suplemento, ele? Se está tomando, tenha paciência. Agora, se não está tomando, olhar para a receita não cura também. Marlene Aparecida Lima Book. Vanessa Daniela. Ah, e agora entrou o Silas, né? O vizinho entrou antes dele hoje. Janete Cunico, falei de você agora há pouco, Janete. Pra Zilma, né? Vocês duas precisam estar conosco no Congresso de Naturopatia e Iridologia, que vai acontecer no mês de agosto, aqui em São Paulo, capital. Anote aí, Janete, o site do Congresso. www.congressodenaturopatia.com Não tem BR, é congressodenaturopatia.com Ok? E a Valdete pergunta o que fazer para gases. Riscar da vida o leite, o queijo, alguma coisa de trigo E ervas carminativas, tipo anis, tipo erva doce ou funcho, tipo alfavaca. São plantas que ajudam bastante nos gases, com um pedacinho de gengibre, ok? Clarice Comanduli, de Porto Alegre, também me acompanhando aqui. Maravilha, né? Maravilha. É, agora... Aí, Vener Ramos Carvalho, hoje conseguiu levar a mamãe lá. Sandra Barros Martins, Dani Martins, Margarete Waltridge, de Porto Alegre. É, hoje eu estou fazendo aqui uma enquete para saber de onde mais longe estão me acompanhando. Já tivemos do Alagoas, de Brasília, de Porto Alegre, Santa Catarina. E agora eu quero ver quem está me acompanhando do exterior. Será que tem alguém fora do Brasil me acompanhando? Silvana Oliveira pede para colocar Lívia Emanuela. Lívia Emanuela. Maravilha. Quem mais que está aqui conosco? Quem mais que está aqui conosco? Vamos ver? Bom, agora nós vamos entrar no assunto da noite. Beleza? Hoje nós temos... Vou fazer o seguinte. Compartilhe agora novamente essa live com os seus amigos, porque hoje o assunto está muito interessante. E eu gostaria que mais pessoas tivessem acesso a esse assunto. Hoje nós vamos falar sobre as doenças mais comuns que a gente encontra, vamos dizer, toda hora, todo dia, no consultório, mas sob a ótica da iridologia e da naturopatia. Como que nós, terapeutas naturistas, iridologistas, profissionais da saúde, dentro da naturopatia, como que eles encaram, por exemplo, as doenças mais comuns? O que que aparece toda hora para nós? Doença cardio-cérebro-vasculares. O que que é isso? O infarto, o AVC, a pressão alta, as tromboses, né? Hoje eu atendi lá uma senhora idosa que já teve, parece que, dois, dois ou três AVCs. Agora à noite, ainda no consultório, meu cunhado estava lá fazendo um trabalho, conversando comigo, e citou um colega de trabalho dele, que é conhecido até, dizia, ele sabe, o fulano, parece que teve um infarto. Não sei se foi infarto ou foi AVC. Aí ele falou, eu digo, olha, ele não tem perfil para infarto. Mas aí quando ele me contou alguns detalhes, eu digo, ah, eu acho que foi AVC. Eu perguntei, qual é a idade dele será? Ele disse, 41 anos. Olha só, a pessoa, sexta-feira, recebeu a notícia que hoje, na segunda-feira, ela começaria no serviço um novo horário, começaria já promovido um cargo superior a mais no serviço nessa segunda-feira, e já na primeira manhã de trabalho não pôde ir. O que que aconteceu? Teve uma isquemia, um acidente vascular cerebral, foi para o hospital. 41 anos. Hipertensão arterial sistêmica, pressão alta. Muita gente que me procura ainda hoje no consultório, sofrendo de pressão alta. Pessoas com trombose nas pernas, muito comum. Então, as doenças mais comuns, já vou falar sobre essas doenças. Outra série de complicações, diabetes. Diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, a resistência insulínica, e as consequências da diabetes, que são várias. Por exemplo, visão, problema nos pés. Ainda ontem encontrei um senhor diabético que estava com uma feridinha no dedão do pé. E aí eu disse, olha, olha, abre o olho, cuidado, porque desse machucadinho, desse ferimento, pode virar uma coisa muito grave. Muito sério. Reumatismo, artrose, osteoporose, problemas de coluna, é outra coisa que todos os dias nos procuram no consultório. Alergias, alergias respiratórias. Está começando a mudar o tempo, está começando a cair a temperatura. Ainda hoje eu escutava a rádio em São Paulo, dizendo que a previsão para os próximos dias é de seca. E aí comentava que lá na capital, com a baixa umidade do ar e a alta poluição, os problemas respiratórios, as alergias respiratórias também aumentam. Mas também alergias de pele, dermatoses, sinusite, dores de cabeça, enxaqueca. Toda semana eu recebo casos de dor de cabeça, de enxaqueca. Doenças gastrointestinais, então nem se fala. Azia, refluxo, gastrite, dor de estômago, complicações intestinais. Situações nervosas, emocionais, depressão, ansiedade. Distúrbios hormonais em homens e mulheres, mas principalmente nas mulheres. Toda hora a gente recebe. Mas vamos começar pelo começo. Qual é a ótica da iridologia, da naturopatia, sobre as doenças cardiovasculares? Às vezes, salta à vista. Eu vou chegando no olho da pessoa, eu examino com uma lupa, depois eu fotografo o olho, coloco no computador. Antes de fotografar, eu estou chegando perto. Que eu, às vezes, a pessoa está de óculos, eu peço para ela tirar os óculos, eu me levanto, ela sentada. Quando eu vou chegar perto do olho, ainda não olhei com a lupa. Apenas estou me dirigindo aos seus olhos. E já salta à vista os problemas cardio-cérebro-vasculares. O sinal na área cardíaca é muito fácil de ver no olho esquerdo do paciente. No olho esquerdo do interagente. Só que muitas pessoas vão lá preocupado com o coração. E antes de me preocupar com o coração, eu me preocupo com as extremidades. Como é que está o pé? O pé está quente ou está frio? Pés frios. Não é bom sinal de saúde. Aliás, a receita da longevidade. Anote aí. A receita da longevidade. Pés quentes. Cuca fria. E barriga vazia. Olha só. Esta é a receita da longevidade. Pés quentes. Cuca fria. E barriga vazia. Você entende essa linguagem? O sangue tem que ir para as extremidades. O pé tem que estar quente. A cuca e a cabeça tem que estar fria, desestressada. E a barriga vazia significa o intestino limpo. Só que muitas pessoas tomam remédio para o coração. Remédio para forçar o coração a bater, porque o coração está fraco. Olha para o pé do velhinho. Roxo. Cheio de varizes. Cheio de hematomas, de sangue estagnado, parado lá nos pés, nas pernas. Como é que esse coração vai aguentar trabalhar? Então, nós tratamos a pessoa como um todo. Muitas vezes o coração, as coronárias estão entupidas, porque o fígado não funciona bem. Porque o pâncreas não funciona bem. E o sangue está gorduroso. Muitas pessoas sofrem do coração, sofrem das artérias, das tromboses, das artériosclerose, pelo desequilíbrio do cálcio no corpo. Acúmulo de cálcio em lugar errado. E ainda ficam tomando suplementação de cálcio. Calcifica as artérias. Endurece o coração. Cálcio. Olha só. Café com leite. O café ajuda a criar placas de gordura na circulação. Esse café é comum. E aí você toma o café com o leite cheio de colesterol. E você já viu que vem uma coisa escrita no saquinho, na caixinha do leite, que não vinha antigamente? Vem escrito assim, ó. Leite esterilizado homogeneizado. Você sabe o que é isso? Leite homogeneizado. Você lembra do tempo do leite de saquinho? Ou de garrafa? Se você deixasse ele parado mesmo na geladeira, o que que ficava em cima? O que que aparecia em cima do leite? Se ele estivesse no saquinho deitado muito tempo, o que que acontecia com aquele leite de cima? Formava uma crosta amarela. A gordura. Hoje, isso eu aprendi lá na faculdade de nutrição. Hoje, o leite passa por um equipamento em que as gorduras são transformadas em micropartículas e se mistura tanto com o leite que ela não se dissolve, que tu não vê mais aquela gordura do leite. E esta forma micropartícula de gordura é facilmente absorvida no intestino delgado e vai para a corrente circulatória. E aí ocorrem os problemas de cálcio com gordura, provocando calcificações no sistema circulatório. Então, excesso de cálcio, leite, queijos e derivados de leite, a vida toda, podem favorecer os problemas cardio-cerebro-vasculares. Ainda hoje, avaliei uma senhora com os AVCs, aparecia uma nuvem branca na área cerebral, indicando justamente o que? Calcificação nos vasos cerebrais. Calcificação nos vasos da cabeça. Então, como é que a gente vai tratar, como é que nós encaramos as doenças cardiovasculares? Não adianta dar remédio para o coração, remédio para a circulação. Tem que, em primeiro lugar, corrigir os hábitos dietéticos. A doença cardiovascular, a gente costuma dizer que é uma doença endógena. O que é isso? Quais eram as doenças que matavam antigamente? Você ouviu falar em varíola, tifo, febre tifoide, sarampo, matou muita gente, gripes terríveis. O que é que aquelas doenças tinham em comum? Todas eram causadas por agentes externos ao nosso corpo, infecciosas. Então, a gente chamava aquelas doenças de doenças exógenas. Exógenas. Originadas fora de nós. Agora, a doença cardio-cérebro-vascular, não. Ela não é uma doença transmissível. Ninguém pega a doença do coração. Ninguém pega a doença da circulação. Doença cardio-cérebro-vascular é doença endógena. É fabricada, é produzida dentro de nós, pelos nossos hábitos de vida. E você aceita o diagnóstico? É. O médico diz que eu tenho pressão alta. Que eu sofro do coração. Que eu sofro da circulação. E eu tenho que tomar remédio o resto da vida. Você vai aceitar isso? Não quero dizer que é para você parar de tomar o remédio médio. Mas você tem que não se submeter a isso. Ou seja, você tem que lutar. Poxa, por que eu cheguei até aqui? O que eu fiz? E tenta agora fazer diferente. Tire da tua vida, meu amigo, minha amiga, a alimentação animal. Especialmente as gorduras animais. Não entre na onda da banha de porco que estão ensinando por aí. Não entre na onda da gordura animal. Especialmente a gordura aquecida. As frituras. Cuidado com as frituras. A gordura que fica rançosa na forma. Quando tu coloca o frango para assar no domingo. Ontem foi assim. Muita gente fez isso. Assou o frango. E aí deixou lá resto de frango na forma. Ah, depois eu limpo. Depois a empregada limpa. E deixou a forma lá com o resto de carne lá parado. Esfriou. Como é que ficou aquele resto de frango e gordura que estava lá? Como é que ficou? Endureceu. Aquilo ali ocorre também dentro do teu sistema circulatório. Aí tu mistura gordura, aquecida, fritura, excesso de cálcio. Leite, queijo. Falta de magnésio. Onde é que tem magnésio? O pessoal está pensando no cloreto. Antes do cloreto. Magnésio é um produto do verde, da clorofila. Falta de verde. Falta de magnésio. Excesso de sódio inorgânico. O sal de cozinha. Não o sal verdadeiro. O sal de cozinha. Esse sim. E aí passa por uma situação estressante. Eu dizia para o meu cunhado ainda agora à noite. Pô, mas esse fulano que você disse que teve infarto, ele não tem perfil de cardíaco. Mas depois conversa vai, conversa vem. Por outras coisas descobri que era AVC. Que paralisou um lado. O infarto não paralisa. É o AVC. Ah, isso. Ele tem perfil. Eu conheço a esposa dele. A esposa dele fala, grita, xinga, faz escândalo, chora, dá gargalhada. E ele... A risada, a gargalhada dele é assim, ó. Essa é a gargalhada dele. No máximo, dá uma esticadinha no canto da boca. Sempre quieto. Sempre no canto. A pressão do ego. Pressão do ego. O que é isso? Tem um sinal na íris que a gente examina que se chama pressão do ego. O que é isso? Pressão do teu ego, do teu eu. Uma coisa que você tem guardado às sete chaves. Que você não abre o jogo pra ninguém. Que você nunca se abriu pra esposa. Nunca se abriu pro esposo. Nunca falou pra mãe. Nunca falou pra filha. Você guarda uma decepção. Guarda dentro do peito um trauma. Uma ameaça. Uma ameaça. Uma traição. Uma perda muito grande. Faz você gemer de madrugada. Faz você gemer sem sentir dor. Junta esse estresse a que está submetido o teu ego, o teu eu, com uma alimentação gordurosa, com uma alimentação cheia de frituras, uma alimentação cheia de leite, de queijo, de cálcio, uma alimentação com pobre, pobreza de cru, de verde. Eu dizia para a filha dessa senhora hoje lá com AVCs. Eu disse, olha, está faltando coisa viva na alimentação dela. Está faltando alguma coisa que ainda tenha energia vital. frutas, vegetais, que fluidificam o sangue, que deixam o sangue bem fluído. O sangue não pode ter agregação plaquetária exagerada. Sangue viscoso. O sangue das pessoas que comem muito cozido, das pessoas que comem muita carne, das pessoas que comem muito doce, muito farináceo, muita fritura, das pessoas que fumam. É um sangue viscoso. É um sangue que não tem fluidez. Ele tem o que nós chamamos de hemoaglutinação. A pessoa que come predominantemente cru, come um prato grande de saladas cruas. Que come pouco cozido. Que come muita fruta, muita verdura, muita cebola, muito alho, muito abacaxi, muita maçã com casca. Que faz a cura do limão a cada três, quatro meses. Se você já tem problema circulatório, tendências, pressão alta. Faz a cura do limão a cada três, quatro meses. Ah, o sangue desta pessoa é um sangue que corre nas veias. É um sangue que circula. Acompanhado de atividade física, né? Porque o sedentário crônico... Ainda ontem à noite, brincavamos com amigos na frente da igreja à noite sobre atividade física. E a pessoa brincando, ah, que o negócio dela é tranquilidade, é sentar, é dormir, não quer fazer atividade. Aí nós brincavamos, é. O preguiçoso tem o argumento de que o animal que mais vive no mundo... Qual é o animal que mais vive no mundo? A tartaruga. Tartaruga não faz exercício, caminha bem devagarinho. Não, mas não tem nada a ver isso, não, tá? Então, depois que você corrigiu as causas, mudou os hábitos de alimentação... Agora, à noite ainda, né? Conversei com um casal de amigos. Ele é da raça negra. Negro, as pessoas da raça negra... Todas as pessoas da raça negra têm um probleminha de mau metabolismo de fígado. E aí, o sangue dela é mais grosso, é mais gorduroso. E ela diz, pois é, ele precisa tomar lecitina. E ele toma regularmente lecitina de soja granulada pura. Porque a lecitina ajuda a combater a gordura do fígado, a esteatose hepática, que acaba entupindo depois os caninhos. Tem que comer fontes de vitamina E, vitamina C. Ômega 3, linhaça, semente de linhaça regularmente. Semente de chia regularmente. Pessoas que têm irregularidade nos batimentos cardíacos. Taquicardia, hora. Outra hora, bradicardia. Tomar o cloreto de magnésio. Sabia? Que o cloreto de magnésio ajuda a regular os batimentos cardíacos. E aí, então, depois... Depois... Aí tu vai entrar com as plantas medicinais, com os suplementos. Hoje, ainda, um senhor foi lá com a mãe. Ela deve estar me ouvindo agora. Diz que não perde um programa. E eu senti que, realmente, ela me ouve, ela me acompanha. Porque ela sabia tudo do meu programa. E aí, eles estavam interessados em tomar o AQTUA. A-Q-T-U-A. Toda pessoa que já infartou. Toda pessoa que já teve um AVC. Toda pessoa que tem tendência para infarto. Que tem histórico de doença cardiovascular na família. Deveria tomar AQTUA. Clorela, lecitina e AQTUA. Pronto. Para devolver a irrigação sanguínea no músculo cardíaco. Fonte natural de coenzima Q10. Ok? E aí, cada caso é um caso. Depois a gente vai orientar. Beleza? Então, amanhã nós vamos seguir essa linha das doenças mais comuns. Amanhã eu quero entrar no assunto do diabetes 1, 2, e da resistência insulínica e das consequências da diabetes. Dentro, como é que nós encaramos essas doenças? Ah, não tem cura. Quem disse? Quanta gente já se libertou do remédio da pressão alta no tratamento natural conosco? Quanta gente já se libertou do remédio da diabetes, da própria insulina, com a correção dos hábitos de vida. Ok? Hoje eu me demorei um pouquinho mais nas doenças cardiovasculares, que por enquanto é considerado a causa número 1 de mortes no mundo. Ok? Então, agora é a hora de eu hidratar as cordas vocais. Tá? Então, eu fui fim de semana para Capão Bonito e eu levei o meu fardinho de água de Ibirá. E aí eu estava lá frequentando eventos, eventos de música, mas a minha águinha de Ibirá estava do lado. E aí o pessoal dando risada. Ah, esta é a água de Ibirá. Esta é a água de Ibirá. Que me acompanha por todos os lugares onde eu vou. De preferência, né? Se eu puder levar por todos os lugares. É uma água que, se você olhar a composição mineralógica dela, é diferente. É muito raro você encontrar uma água mineral que contenha vanádio. Você sabia disso? É muito raro. Na verdade existe, acho que uma outra água apenas que tem vanádio. Mas aí tem demais, que não dá nem para tomar direto. O vanádio é um mineral que tem que ser dosado. Tá? E qual é a função do vanádio? Ele melhora a performance do metabolismo. Tanto o metabolismo glicídico dos açúcares, quanto o lipídico das gorduras. Então hoje nós falamos de doença cardiovascular. Eu tenho gente que diz que só com a água de Ibirá a pressão baixou. Por quê? Porque melhora a fluidez do sangue. Deixa o sangue menos viscoso, com menos agregação, hemoaglutinação. E aí, consequentemente, melhora a circulação. Melhora a área cardiovascular, melhora a pressão arterial. Diabético, nós vamos falar amanhã, nem se fala. É a água dos diabéticos. Todo diabético tem que tomar água de Ibirá. Isso é indiscutível. Inclusive, semana passada, eu atendi uma diabética. Eu recomendei ela a água de Ibirá. E aí ela me falou que o pé, o calcanhar dela, estava muito rachado, muito seco. Eu disse, faz o seguinte. A senhora já está tomando água de Ibirá. Agora, coloque um pouco de água todo dia numa bacia e deixe o pé de molho. O calcanhar é só a sola do pé. Deixe de molho ali por uns 20 minutos, meia hora. Enquanto a senhora está ali parada, assistindo uma televisão, conversando, coloca o pé de molho na água de Ibirá. Quando você sair dali, vai estar com aquele pé que era seco, duro, maciozinho, parece que está ensabuado. Você pode fazer o mesmo com a água de Ibirá no rosto, antes de dormir, molhar um paninho e colocar no teu rosto, que é até a pele seca, manchada. Coloca toda noite um paninho molhado na água de Ibirá. Ah, você vai rejuvenescer. Tá bom? Por dentro e por fora. 30, 33, 15, 25, é o distribuidor autorizado de água de Ibirá em Sorocaba e região, que é a distribuidora São Romão. A distribuidora São Romão, se você entrar no site da água de Ibirá, está lá ela como distribuidora autorizada em Sorocaba. É a única distribuidora autorizada. Que, né, você pode confiar com certeza no serviço deles. 30, 33, 15, 25. Quer conhecer o serviço deles? Vai lá visitar. Vai lá na loja, conversa com eles, vão te receber, vão te explicar. Parece que são meio chatos, só aceito o galão deles. Tem cuidado, mesmo o galão deles tem que ter um cuidado especial. Não pode ser galão estragado, judiado, atirado, feio. Por quê? Porque isso é um cuidado medicinal da água de Ibirá. E a loja ali, perto da rodoviária, bem grande, está à vista ali na Juscelino Kubitschek, 660, ou a primeira loja, ali na Professor Luiz de Campos 137, pertinho do zoológico de Sorocaba. E lá em Capão Bonito, o distribuidor autorizado da água de Ibirá é o meu amigão Osvaldo. Estamos programando um trabalho muito lindo, uma palestra. Vamos organizar uma palestra. Espera, aguarde aí, tem novidades vindo aí para o povo de Capão Bonito, tá? Então, lá eles tomam através do seu Osvaldo pelo 99719-6300. Hoje vai dar tempo de eu hidratar as cordas vocais, ouvir uma mensagem musical, e eu já volto para te responder. Tuas perguntas, colocar o teu nome no sorteio, aproveite esses minutinhos. Tchau. 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 Se eu tirou daqui o som? Eu não batei aqui, ó. Ah, bacho. De repente ele pegava, capta aqui, né? De repente ele capta aqui. Tchau. Este mundo, eu sei, já não vai muito longe E o mal vai encorrer Minha fé em Deus, sim, está bem firmada Jesus, órgão de regressão Não desistir, Cristo, o Senhor é pobre Treve agora, mas irai a sua vida Não desistir, Cristo, o Senhor é pobre Treve agora, mas irai a sua vida Não desistir, Cristo, o Senhor é pobre Não desistir, Ele virá Não desistir, Ele virá Agora, na nova mensagem, você conta com um programa inédito Falando de saúde, com o professor Edomar Cunha Nutricionista, iridologista e professor de iridologia Dicas de saúde, orientações alimentares e tratamentos naturais Para as mais variadas enfermidades Ao vivo, com a participação do ouvinte Segundas, terças e quintas Olá, estamos de volta com o programa Falando de saúde Com o professor Edomar Cunha No segmento final Onde agora eu quero ler a sua mensagem O seu recadinho Se você escreveu aqui na live Pedindo para colocar o seu nome no sorteio Você que é daqui da região de Sorocaba Se você escreveu no WhatsApp do programa Qual é o WhatsApp? 15 9 8 1 18 5 6 5 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 Boa noite É possível um tratamento para candidíase recorrente? Claro que é possível Eu preciso avaliar o seu quadro O nome é Fernanda Coloque o nome dela aí Primeiro corrigir a desbiose intestinal Trabalhar o teu sistema imune Trabalha-se a resistência imunológica E também com aplicações localizadas Ok? Boa noite, professor Eu gostaria de saber quais são os benefícios Da banha de porco E o senhor aconselha Não, eu falei no programa Agora há pouco Não, não, não Não entre nessa onda, não Rose Machado Ramos no sorteio Não tem benefício Para fazer sabão Excelente Tá? Beleza? Boa noite, professor Cheguei tarde na live hoje Ia fazer uma pergunta se puder me responder Se a pessoa estiver com câncer Tem como tratar com os produtos quânticos? Claro que os quânticos entram junto no tratamento Né? Por exemplo Pra apagar memórias negativas Usa-se o frequencial quântico do rubídeo Tá? Às vezes a pessoa tem um câncer Porque ela tem uma situação indigesta Mal resolvida dentro de si Beleza? Às vezes Nós temos que tratar situações Que estão lá No mesentério Nas entranhas da pessoa guardada E aí tem que jogar isso pra fora E a hora da terapia quântica Boa noite, professor Minha sogra e eu Eu Não sei o que aplico Adoramos o seu programa Coloca o nome dela no sorteio Sirleide Lima Ela sofre de diabetes Tem uma neném que tem catarata congênita São, às vezes, até consequência Amanhã o assunto será diabetes Sirleide Lima Boa noite, professor Ronaldo Mota Mande um abraço pra toda a minha família Aqui no interior da Bahia Que maravilha, hein? Interior da Bahia 73 Que cidade aí do interior da Bahia, Ronaldo? Um abraço pra família toda ligada aí no No programa de saúde através da internet Boa noite Boa noite, professor Adomar Coloca o nome da minha mãe Marli Moreira No sorteio É a Simone De Sorocaba Gostaria de saber sobre Síndrome do túnel e do carpo O que é bom? Tem tratamento Mas não dá mais tempo hoje Boa noite Super professor É a Elisa do Henrique Kravitz De Curitiba Gostaria Fazer para tratar nariz Com feridas internas Devido ao clima seco Estou com sangramento e escaras diariamente Você tem que tomar água de birar em Curitiba, minha amiga E hidratar O pessoal quando cai a temperatura Para de tomar água Tem que tomar Toma água e lava o nariz Umedece o nariz Com a água de birar Aí em Curitiba eu sei que tem Boa noite Coloca o meu nome no sorteio Dereck Maldonado É Boa noite Professor Coloca meu nome no sorteio A Silvinha de São Paulo Está desaparecida A Silvinha É Quem mais aqui Quem mais Boa noite Professor Sou a Marli Vamos Continuo na escuta Sempre ligada Nesse programa maravilhoso Professor Estou com uma amiga Que está fazendo químio E está passando muito mal Coitada Coloca o nome dela no sorteio Ela é a Kátia Silene Oreliana Kátia Silene Esqualene Para quem faz químio A Esqualene Ajuda A combater Os efeitos Nocivos Da quimioterapia Boa noite Professor O que é bom Para quem tem o verme Me dá Xistossomose Ela diz Xistose Mas é Xistossomose Tem que fazer uma Uma boa limpeza De fígado É a Eulália A esposa do Geraldo De São Paulo Tem que tratar o fígado Minha amiga É Boa noite Professor Edomar Coloca o nome de Rosana No sorteio Beleza Rosana E aqui na live As últimas Mensagens da live Deixa eu só buscar aqui Vamos ver quem chegou aqui Que eu ainda não tinha mencionado É Só um pouquinho Dani Martins Boa noite Professor Sempre uma alegria Ouvi-lo A gripe chegou forte Aqui em casa O senhor indicou suplementos Para enfrentar a gripe Eu só lembro Do Omni Plus É o Omni Plus Com One Per Mil Se escreve One O-N-E Per P-E-R Mil M-E-A-L Toma um sachê de cada Pela manhã Um sachê de cada À tarde Eu estou dando Decenses Para a Olivia Quais mais posso incluir Para levantar a imunidade Pronto Dá vitamina C Para ela One Per Mil E Omni Plus E tem que comer Alho Olivia Tem que comer Cebola Os vírus Não chegam Perto de quem Come alho Cebola Ninguém Chega perto Sueli Barreto Boa noite Luiz Alamino De novo Professor Minha filha Pergunta o que é bom Para esporão Tomar o cloreto De magnésio Por dentro E Esse é um tratamento A médio e longo prazo Fazer o escaldapés Alternado Aquele que eu sempre ensino Três minutos quente Um frio Durante vinte minutos E depois Massajar o esporão Com Óleo de gergelim Prensado a frio O pessoal Estão me chamando aqui Mas eu não posso Atender a ligação aqui Henrique Kravitz De Curitiba Fazia tempo Que ela não aparecia Arcelia Moreira Buenas noches Professor Estou acompanhando Es maravilhoso O seu programa De Buenos Aires Estava sentindo Falta de vocês Que notícia Me dá Do resto Da família Ivanete Florido Por gentileza Coloca meu nome No sorteio Marlene de Assis Vanessa Barbosa Soares Professor Coloca o nome Da minha mãe No sorteio Maria Aparecida Barbosa Maria Aparecida Barbosa Lá de Indaiatuba Maria Betânia Atalia Conosco Um abraço Amiga Maria Martins Adonedi Lúcio Donizete Lara O caminhoneiro Cleusa Gonçalves Boa noite Felipe Rafael A Marlene Pede para colocar O nome no sorteio Marlene de Assis Aparecida pergunta O que é bom Para eliminar Verruga Nas virilhas Nas virilhas Toda noite Ensopa Um algodão No extrato De própolis E faz Um curativo Em cima Das verrugas Uma noiva Uma semana Duas Cai tudo Dona Marlene Turnier Pede para colocar Seu nome No sorteio Se a senhora Prometer Que vem Me visitar Aqui Eu coloco Seu nome Um abraço Dona Marlene Tem uma Loja De produtos Naturais Fantástica Em Criciúma Santa Catarina Israel Ferreira Da Silva Aparecida Pede para colocar Ana Paula No sorteio Andrés Humberto Linares Nunes Olá Buena noite Será que Esse é o filho Ou é o pai Acho que é o pai Pastor Andrés Humberto Linares Nunes Será que é ele Nereu Almeida Obrigado Mais uma vez Por compartilhar Vosso conhecimento Jussara Gapsk De Curitiba E o Israel Diz que está Na escuta Lá em Curitiba Israel E Maria Rosa E a Valdete Ô Valdete Eu já lhe respondi Minha amiga Valdete Para os gases Eu já lhe respondi Há um tempo atrás Respondi hoje Agora ela perguntou De novo O que que acontece Eu disse Eliminar o leite O queijo Evitar o trigo E tomar chá de ervas Carminativas Erva doce Alfavaca Anis Gengibre Ok Ah Marlene Turnier Diz que eu vou lá Isso Beleza gente Bom Vamos ao sorteio Da noite Deixa eu ver Se só se entrou Mais alguma Alguma mensagem Aqui ainda Olha só Boa noite Professor Dormar Minha esposa Tinha dificuldade Até para se levantar Da cadeira Por causa das dores No joelho O que fazer Irineu Vanceto Coloca Roseli Vanceto Para o sorteio O Irineu Pede para ela Tomar uns dois anos Sem parar O cloreto de magnésio A clorela A vitamina D3 Ok A vitamina D3 De uma dose boa Eu gostaria De avaliá-la Pessoalmente Ok Poderia mandar Manipular Poderia mandar Manipular UC2 Power Maker Com cloreto De magnésio E o UC2 Destrava Destrava Completamente Para terminar Um abraço Para Marilei De São Leopoldo Rio Grande do Sul E também Para Dirley Que acabaram De entrar E agora É a hora Do sorteio Vamos lá Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu colocar O nome De O número De pessoas Que estão concorrendo Primeiro número 23 23 23 Deusa Deusa Que ligou Que falou comigo No telefone Deusa Olha aí Sortuda Da noite Vamos ao segundo Nome 34 Maria Aparecida Barbosa Maria Aparecida Barbosa E a Deusa Precisam ligar Amanhã Horário comercial Para o telefone Do consultório 33 26 17 47 Vou repetir Maria Aparecida Barbosa Ah é de Indaiatuba Maria Aparecida Barbosa É de Indaiatuba E a Deusa Que ligou aqui A dona Marlene Lá de Santa Catarina Está dizendo Deusa Você é uma mulher De sorte É conhecida Sua Dona Marlene É Precisam ligar Amanhã Para o 33 26 17 47 Ok Amanhã Tem mais Falando de saúde Com o professor Edomar Cunha Por hoje era só Boa noite A todos Sintam-se Todos Abraçados